8, 7, 8, 3, 2, 1 8, 7, 8, 8, 8, 9, 10 8, 9, 10 9, 10 9, 10 12 14 15 16 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 17 17 17 18 18 18 18 Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.